Se você se vai Se você se vai Eu vou sempre te lembrar Se fico aqui É só pra te lembrar Se você se vai Essa dor vai me tomar Um dia a mais Você vai ter que voltar As lágrimas Vêm em rolar Como rios para o mar Sem saber como parar Que eu estou Imaginando esse final Pois me dá medo de pensar Que esse dia vai chegar Se você se vai Se você se vai Nada mais vai ter valor Eu só sei que Nunca vou ter outra igual Se você se vai Essa dor vai me tomar Um dia a mais Pois me dá medo de pensar Que esse dia vai chegar Se você se vai Você se vai Você se vai Você se vai As lágrimas temem rolar Como rios para o mar Sem saber como parar E eu estou Imaginando esse final Pois me dá medo de pensar Que esse dia vai chegar Se você se vai 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 Você se vai